O crente é diferente, o crente está na guerra, mas também está em paz, o crente está na peleja, mas é vitorioso, o crente pode estar fraco, mas ele diz, eu posso todas as coisas, essa noite é noite de renovo, essa noite é noite de ânimo, essa noite é noite de Jesus pegar você pela mão direita e dizer, te levanta, fui eu que te chamei, fui eu que te escolhi, você pode até estar em Nazaré, você pode até estar em Belém, mas eu vou te levar para Jerusalém, e quando você chegar em Jerusalém, pode até tentar crucificar você, mas eu vou escrever um domingo de ressurreição, que vai superar a crucificação, Eu quero convidar os batizados com o Espírito Santo, a começar a se alegrar aqui hoje, eu quero convidar os pentecostais, a se alegrar aqui hoje, Deus está presente em nosso meio, Jesus passou por Belém, passou, Jesus passou pelo Egito, passou, Jesus passou também por Nazaré, passou, Jesus passou por Carfana 1, passou, e Jesus chegou em Jerusalém, e o povo gritou, Osana, mas três meses depois, o povo gritou, Crucifica, O povo gritou, Osana, três dias depois, Maria gritou, Ressuscitou, há três crentes que entenderam o que eu estou pregando aqui, Jesus chegou em Jerusalém, e o povo gritou, Osana, três meses depois, o povo gritou, Crucifica, e sexta-feira ele morreu, Mas três dias depois, o anjo desceu, removeu a pedra, e Maria chegou, procurando Jesus, e o anjo respondeu, Como que você procura dentre os mortos, aquele que é vivo, está, Maria, não entendi, Talvez alguém tentou crucificar você, até conseguiu, e a tua história morreu, mas hoje tem ressurreição de casamento, tem ressurreição de vida financeira, tem ressurreição de ministério, tem ressurreição de promessa, tem ressurreição de profeta, tem ressurreição de missionária, tem ressurreição de levita, A obra vai ressuscitar, a obra vai ressuscitar, Deus me trouxe aqui para dizer, é ressurreição, Eu vou esperar o primeiro adorador adorar, eu vou esperar o primeiro adorador adorar, cadê você que já passou por maus bucados, Cadê você que já foi humilhado, cadê você que já foi apedrejado, cadê você que já lançaram você em Nazaré, Cadê você que já mandaram você para o Egito, cadê você, Jerusalém chegou, tem ressurreição, Jerusalém chegou, tem ressurreição, Fica de pé no seu lugar,